Vou continuar com notícia lá de Rio Verde, porque uma operação conjunta entre as polícias civil e militar terminou com a prisão de dois suspeitos de venderem drogas para caminhoneiros que trafegavam lá na região sudoeste. Penso aqui, Manuela Messias, no perigo, né, esses caminhoneiros dirigindo sob efeito de drogas. Boa tarde pra você. Pois é, Suelen, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, esses dois homens foram presos aí pela companhia de policiamento especializado aqui de Rio Verde e também a polícia civil. Eles foram presos em casa, né, no cumprimento aí desse mandado de prisão e junto com eles tinham lá várias porções de cocaína já prontas para serem vendidas. A suspeita é de que esses dois homens façam parte de uma organização criminosa. E aí o que eles faziam? Eles vendiam essa cocaína pra caminhoneiros, motoristas de caminhão, em postos de combustíveis que ficam às margens aqui da BR-060 no perímetro urbano. Esses dois homens estão presos, vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A polícia civil suspeita que eles fazem parte de uma organização criminosa, como eu disse anteriormente, então outros membros dessa organização também já foram identificados. Eles podem ser presos a qualquer momento e se forem presos, eles também vão responder aí pelo crime de tráfico de drogas, viu, Suellen? Tá ok, Manuela. Muito obrigada pelas informações.